Ai galera, fala ai pessoal, eu não sei onde é que eu to, por isso deixa o like, se inscreve no canal se não é inscrito com o sininho aqui, eu to perdido, eu não sei onde eu to, to com medo, to com frio, todo dia tem vídeo 11, 18, 5 e 18, quem ta reclamando, que barulho é esse? Para de falar! Ofinho, você ta aqui também? Onde é que a gente ta? E eu não sei, só sei que a gente tava lá numa floresta e a gente foi parar aqui Ai, como é que eu saio daqui, ofinho? Tem uma porta de ferro aqui, eu não tenho picadete de ferro Ah, eu tenho uma coisa O que? Eu tenho pão E eu não tenho nem pão direito Você não tem nem pão? Nem pão eu tenho direito Eu tenho uma coisa que pode ajudar O que? A minha mão Sua mão? Pera, você vai quebrar essa porta com a mão? Duvida? Mas é muito dura Mas a pedra dá A pedra dá, é verdade Agora essa barra aqui vai demorar dois dias Tonto Pera, pera, pera Por que a gente não só quebrou essas duas pedras do lado? Pera, só você abrir a porta pra mim e abre aí Não sai, você vai sair assim também Não Ofinho, você é trola, hein? Aí, ó, viu? Quebrei Pera, mas volta aqui, Trevinho No que? Pera aí, fica ali rapidinho O que? Não Não Não, 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 não Quebra pra mim Tá bom Maldade isso aí Como é que você tinha? Pera, você tinha uma picareta e você não usou ali Ah, eu só fui depois Sério isso aí, seu filho Que? Eu não olhei meu bolso Agora me dá uma picareta também Tá bom Vou te dar uma picareta Mas quem colocou a gente aqui, por acaso, hein? Ei, isso aqui é uma picareta ruim Você quer ou não quer? Tá, vou ficar com essa É o que dá pra hoje, né? Tá, calma Mas você só vai poder usar uma picareta de pedra também Só de raiva Tá bom Tá Pelo visto, só tem a gente aqui, Trevinho Parece que foi só feito pra gente Esse lugar aqui, a gente ficou preso aqui Será que eles fizeram isso só pra gente? Pera, o que tem aqui embaixo? Vem aqui, Alfinho Ah, achei a cantina A cantina? Será que tem comida aqui? Tem um monte de comida aqui, né? Não Não Não, não, não Nem dá nem pra abrir aqui Também não Não Nada de comida? Ah, eu tenho pão E eu tô morrendo de fome Pega o pão Obrigado Pera, eles deram pão pra você e pra mim, não? Não, não é isso É porque eu já tinha pão Ah, no bolsinho? Uhum Tudo bem, né? Será que aqui embaixo Como é que a gente vai sair daqui, o vinho? Ah, eu também não sei, Trevinho Pera Esse lugar aqui é secreto Com certeza deve ter algum tipo de equipamento aqui Ô, vinho, cadê você? Tô aqui embaixo Aqui em cima Vem aqui embaixo Tô indo Ah, tá aqui Tá, tá Tava de você A gente tem que achar algum equipamento pra gente sair daqui Uhum, achei, achei o negócio O que? Uhum, aí que flecha Tem uma espada aqui Uhum Uma espada de Dima Ah, beleza E eu bato aqui com a mão O que? Ah, achei outra aqui A espada Dá pra afiar ela aqui Você tem experiência? Então Aqui tem mais o que? Flecha Uma espada de ferro Eu achei a espada de Dima também Uhum, deixa eu ver Uhum O que? Uhum Olha o que tinha no baúzinho Trevinho O que? Eu não vou te dar Ah, o que que é? Ah, não achei nada Ah, tinha algo sim Me dá Por que pra você? Me dá Tem mais uma sobrando Eu tenho certeza Quando você tem uma coisa dessa Tem alguma coisa sobrando Porque tem que ser tudo pra você Caraca Tem tinha Pera, só a bala? Eu dei o negócio Deu? Só tem a bala aqui Mas você não Não tem uma pra você? Tenho Ah, viu? Não falei? Não falei? Sobrando ainda Tem que ficar com essas daqui Olha essa daqui Ah Tem que ficar com essas daqui Ei É sério isso? Quê? Essa aí é melhor Que essa aqui, sabia? Quer trocar? Não Não, não quero trocar também não E cuidado de onde você usa isso aí Que você pode me explodir Ah, por que eu ia deixar ali Uma bazuca ali Não é? Tipo, do nada Uma bazuca numa cantina Vem, vem comigo Vem comigo Não, mas ali é só nada de armas Ah, é verdade Vem aqui comigo Vem comigo, Afim Aonde, onde, onde, onde Vamos Ah, não Que você tem Você achou outra? Tá Se não é por aqui Não é por aqui Tem que ir algum lugar Pra subir aqui A gente pode cavar pra baixo Ou a gente cavar pro lado Aqui, ó Uh, o vinho Uh, vamos lá, Afim Eu falei pra você não mexer Aquela aranha gigante, né Trevinho? Ah, mas aquela aranha gigante Mó queria me morder O que você tá tentando fazer? Acertar o pézinho Não adianta, gente Calma, calma, Alfin, calma, Alfin Não tenta, não tenta ir lá Novinho Eu falei pra você Vem pra trás, vem pra trás, Alfin Acertar o pézinho Vem pra trás, Alfin Vem pra trás, a gente tem que achar um jeito de escapar A gente poderia escapar por aqui, mas ele ia atrás da gente É, a gente tem que derrotar ele, Trevinho Pra gente escapar daqui, a gente tem que derrotar ele Ó, os meus anos Pera, eu vou tentar usar o meu arco flecha Não adiantou nada Vem, vem, Alfin Vem, 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 vou rebate Errou Errou Sem vergonha Para de surtar em mim Você que tá entrando na frente Eu não tô entrando coisa na frente, não Você tá entrando na frente toda vez Ah, é, né? Entrando na frente, né? Sem vergonha Entrando na frente, né? Sai, sai, sai Entrando na frente, né? Vem, Alfin, vem cá Sai! A gente tem essa ainda A gente tá junto, né? Só que a gente não tá Claro que tamo Então por que você tá me acertando? Você é amigo do Homem-Aranha? Não, é que foi sem querer Imagina se o Homem-Aranha do nada Spawnasse um monte de aranhazinha Por lá Olha que legal aqui dentro Até legal esse lugar aqui E esse Que que foi o fim? Nada Que que foi o fim? Vamos enfrentar ele Vamos, vou enfrentar Toma! Toma! Toma, 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 toma Tô, 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 você é fraca. Ai. Trevinho! Ouvinho! O que é isso? Meu Deus. Pera, realmente tinha isso? Tinha. Porque tem mini araninhas. Vai, eu vou você derrotar. Ai, 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 ai. Eu tomei ouvinho. Ah, não. Não. Sai. Ela espirra. Ela espirra. Adeus, Trevinho. Ouvinho, não. Ouvinho. Volta. Voltei. Ai, ouvinho, você quase... Eu tô com um de vida. Eu juro, um coração, ouvinho. Eu vou usar a bazuca. Não. Vou usar a bazuca. Não. Não ouve. Derrotei. Derrotei, derrotei, derrotei. Ah, eu não tô conseguindo derrotar essa aqui. Pera, eu vou ter que ser bem rápido. Ela é bem pequenininha. Pronto. Tá, agora é ele, Trevinho. Agora a gente tem que focar nele. Vamos lá? Vamos. Toma. Ele é muito grande, Trevinho. A gente não saiu de derrotar ali no chão. Homem-Aranha não era assim. Ele tá mal. Eu acho que o verão tá nele. Ai. Toma, 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 toma. Calma, calma. Vou usar a bazuca. Vem, Homem-Aranha. Vem, vem. Ai. Ai. Ele é forte. Claro que ele é o Homem-Aranha. Tem que desviar dessas teias dele. Ele é o Super Homem-Aranha, na verdade. Vai, Trevinho, eu tô tancando, eu tô no meio do coração. Eu também tô tancando, Ovinho. Mas ele tá com muita vida. Você tem que usar a bazuca, Ovinho. Vai ter que usar. Pode usar. Eu vou ficar bem longe. Não, Ovinho. Nossa, que... Pera. Não, funcionou a bazuca? Acerta é mais, Ovinho. Acerta. Pode mesmo? Pode, eu vou acertar de longe. Uh! A gente fez tudo isso pra você no final. Com certeza eu vou num lugar melhor agora, né? Com certeza. Ah, não. Que prisão é essa agora? É dos villagers. Tá sem o de Tonho aqui. O que é isso? Pera, deixa eu confirmar se tá cheio de Tonho mesmo. Trevinho, me ajuda. Ah, agora você quer ajuda, né? Tem umas galinhas zumbis atrás de mim. Pera, isso é verdade? É. Cadê você? Realmente é verdade. Cadê? Ali, ó. Tem umas galinhas zumbis. Cadê elas? Ali, ó. Tem um zumbizinho em cima delas. Tem mesmo. Vou destruí-las. Legal, Ufinho. Parabéns. Você morreu junto? Morri. Nossa. Ufinho? O que? Ufinho? O que? Vem, vem cá, vem. Ai! Eu tô veneno nos outros? Hã? Eu tô veneno em vocês aqui? Não. Ah, tchau. Tchau também.